Em patrulhamento pelo bairro Limoeiro, recebemos denúncia de uma vítima que seu boi havia sido furtado há três meses. Ao rodar pela zona rural de Patinga, compreendido pelo Ipanemão, reconheceu seu boi pela cor e pelo carimbo que ali se encontrava. Momento que nos acionou e imediatamente deslocamos para o local, juntamente com a vítima, onde constatamos a veracidade dos fatos, o boi reconhecido e tomamos devidos providências cabíveis, no sentido de registrar a ocorrência, conduzir o receptador da delegacia e restituir o boi para o proprietário. Qual a história que ele contou? Ele alega que comprou esse boi de um cidadão no Morro Escuro e deslocamos para verificar a situação no Morro Escuro, onde realmente esse cidadão havia vendido esse boi para ele ser conduzido. Ele alega que o boi adentrou no seu quintal, fechou a porteira e apropriou desse animal. Ele segurou esse boi durante três meses, não apareceu ninguém, ele resolveu vender o boi e chegou na situação da receptação. E o boi tem um carinho lá de proprietário, tem tudo, né? A marca e tudo. É, o boi devido à marca, né? Aí constatou realmente aí que esse animal era dele. Então agora ele veio preso, acusado de receptação. É verdade, é um crime continuado, cidadão preso e devido às providências foram tomadas.